Vamos começar com o teorema. Em verdade, esse teorema, que é conhecido como teorema do valor médio, é um corolário do teorema de Rolle. Teorema que eu demonstrei na aula passada. Mas ele é um dos teoremas do caldo que tem mais aplicações. Ele diz o seguinte. Sejam A e B dois números reais com A menor do que B e F uma função. Se, primeiro, a função F é contínua no intervalo fechado AB. E F é diferenciável no intervalo AB aberto. Então, existe um C no intervalo aberto AB. Tal que a derivada de F em C é igual a F de B menos F de A dividido por B menos A. Esse teorema é conhecido como teorema do valor médio. É o teorema do valor médio. É assim que ele é conhecido na literatura. Teorema do valor médio. Ele é bem intuitivo. Ele é bem razoável do ponto de vista intuitivo. Olha como é que funciona a intuição que está por trás dele. X. Pega aqui o A. F de A. Digamos que está aqui o B. E aqui o F de B. A função passa por esses dois pontos. Daqui para esse ponto ela é contínua. E nos pontos intermediários, quer dizer, no intervalo, ela é, por hipótese, diferenciável. Bem, primeiro, quem é esse quociente F de B menos F de A sobre B menos A? Essa razão. É o coeficiente angular dessa reta secante aqui. Você pega essa reta secante aqui. Essa reta S. Essa reta secante. Você pega essa reta secante S. Quem é o coeficiente angular de S? É a diferença da... Ela passa por esses dois pontos. É a variação das ordenadas pela variação das abscissas. F de B menos F de A sobre quem? Concordam? Sim. Concordo. Como a função F é contínua, o gráfico tem um máximo. Seu ponto de... A função tem um ponto de máximo no intervalo. Como ela é contínua no intervalo fechado, no intervalo fechado, ela tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo. Isso quer dizer o seguinte. Eu vou conseguir uma reta aqui. Uma reta R. Uma reta R que seja paralela a S. E que não intersecta o gráfico de F. Não consigo? Não consigo. Então, que essa interseção é vazia. Ou seja... E aí você imagina a seguinte animação. Vem com essa reta deslizando paralelamente a S. Na direção de S. Você vem daqui pra cá na direção de S. Vai chegar uma hora que ela vai tocar o gráfico. E quando ela tocar, ela vira uma reta tangente. E sendo ela tangente, quem é o seu coeficiente angular? É a derivada na abcissa do ponto de tangência. E como elas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, a derivada da F em C é este é vazia. Agora vamos à demonstração analítica. Isso é a intuição geométrica que está por trás. Está a prova. Admita as hipóteses. Para não ter que escrever tudo de novo. Admita as hipóteses. Aí daí... Da admissão das hipóteses, seja G a função que tem o mesmo domínio de F domínio de F em R, seja G do domínio de F em R a função a função dada por Olha quem é a função G. G de X vai ser igual a o valor da F em X menos a constante F de A isso é uma constante, tá? Menos a constante a constante F de B menos F de A sobre B menos A vezes a função afim X menos A Uma constante vezes uma função afim é uma função afim somada com outra constante dá outra função afim Então, o que eu tenho daqui pra cá é uma função afim Isso é qualquer que seja X no domínio da G que é o domínio de F Então daqui pra cá eu tenho uma função afim somada com a F A função afim é diferenciável em toda reta é contínua em toda reta ou seja aonde a F for contínua ou ela for diferenciável a G será contínua ou diferenciável porque a G é a diferença é a soma da F como uma função afim então a conclusão é a seguinte logo duas coisas a F é a F não a F eu já sei a conclusão é que a F eu já sei que ela é contínua no fechado mas o fato da F ser contínua no intervalo fechado garante que a G também é contínua no fechado a função G ela é contínua no intervalo fechado a B não só isso a G é diferenciável no intervalo aberto porque aonde a F foi diferenciável a G é diferenciável com e eu sei quem é a derivada da G quem é a derivada da G em X quem é a derivada da G em X é derivada da F em X menos derivada aqui da zero derivada de uma constante vezes uma função a derivada disso aqui é 1 vezes a constante não dá constante isso vale qualquer que seja X no intervalo aberto a B e tem mais tem mais uma coisa que a gente não pode esquecer tem a G de A calcule quem é a G de A zero tem a G de B F de B menos F de A menos esse número aqui vezes B menos A cancela o B menos A com B menos A fica F de B menos F de A menos F de B mais F de A que dá quanto também? zero G de A é igual a G de B que é zero ou seja a função F não mas a função G satisfaz as três hipóteses do terema de Rol a função F não necessariamente porque eu sei que a F satisfaz essas duas a outra eu não sei mas a função G construída a partir da F satisfaz as três hipóteses do terema de Rol portanto pelo terema de Rol portanto portanto pelo teorema de Rol existe um C no meio do intervalo aberto a B tal que a derivada de G em C é quanto? zero mas quem é a derivada da G em C? tem a derivada da G em C é a derivada da F em C menos isso aqui a derivada da F em C é isso a derivada da F em C quem? é F de B menos F de A sobre B menos A e acabou ou seja de fato existe um C no intervalo aberto a B tal que isso acontece ou seja isso aqui é suficiente para você concluir a existência de C tal que isso acontece a diferença do teorema do valor médio com o teorema de Rol é que o teorema do valor médio não tem a terceira hipótese então não tem a mesma conclusão do teorema de Rol tem essa e aí o teorema de Rol vira um caso particular do teorema do valor médio porque no teorema de Rol o F de B igual a F de A aí fica F linha de C igual a 0 tá vira um caso particular mas ele não é caso particular porque o teorema de Rol vem antes o teorema de Rol tem como consequência o teorema do valor médio tá certo porque eu o uso para demonstrar é o teorema do valor médio esse é o teorema que tem mais aplicação tá como vocês verão primeira aplicação o teorema do valor médio descobrir aonde a função é estritamente crescente aonde ela é estritamente decrescente para que isso serve para muita coisa inclusive esboçar gráfico tá então vejam a seguinte definição vamos usar o teorema para descobrir aonde que a função é estritamente crescente e onde ela é estritamente decrescente eu vejo a seguinte definição sejam a contida em r um conjunto né sejam a contida em r eu tenho uma mania horrível de dizer seja um a contida em r um conjunto se a está contida em r claro que é um conjunto né seja o a contida em r e f uma função estou tentando parar com essa mania tá tá nós dizemos nós dizemos que a função f ela é estritamente estritamente não nós dizemos que a função f é estritamente crescente cresce oh meu Deus está horrível nós dizemos que a função f é estritamente crescente em a quando quando o a está contido no domínio da f quando o a está contido no domínio da f e vale a seguinte implicação x maior do que z implica f de x maior do que f de z quaisquer que sejam x e z no conjunto a quando essa implicação é verdadeira qualquer que seja x e z x e z no conjunto a nós dizemos somente que nós dizemos que f é crescente só isso tá é crescente quando o a está contido no domínio de f e vale a seguinte implicação x maior do que z implica o que f f de x maior que ou igual a f de z quaisquer que sejam x e z aonde no conjunto a vocês estão entendendo e aí como tem a definição de ser estritamente crescente tem a definição de ser estritamente decrescente ela é estritamente decrescente quando tá se você botar aqui decrescente ela é estritamente decrescente quando x maior do que z implica f de x menor do que f de z cuidado tem gente que acha que é quando x menor do que z implica f de x menor porque isso aí é a mesma coisa tá é isso aí nós dizemos que ela é decrescente quando x maior do que z implica menor ou igual a informação de onde uma função é estritamente crescente ou é estritamente decrescente te possibilita esboçar o gráfico com um certo grau de fidelidade por quê? porque observe aqui o intervalo suponha que aqui é um intervalo e suponha que nesse intervalo a função é estritamente crescente então significa que ao longo desse intervalo o gráfico da função está só vamos dizer que subindo tá não é o conhecimento do gráfico que vai te dizer onde a função é crescente ou decrescente estritamente crescente ou extremamente decrescente é o contrário é o conhecimento de onde ela é estritamente crescente ou extremamente decrescente que vai possibilitar você esboçar o gráfico por certo grau de fidelidade isso é um gráfico de uma função estritamente crescente porque o que que está acontecendo está acontecendo aqui você pega o x o x maior do que o z o que acontece com f de z em relação a f de x f de z é menor tá menor entendi então ou seja aumentando o valor da variável eu aumento o valor da função se a função é estritamente crescente é isso que está dizendo essa implicação tá vamos vamos ver um exemplo aqui é é considere vamos vamos pegar esse exemplo aqui bem simples ó seja seja f de r em r a função a função dada por dada por por exemplo pra f de x igual a x2 x3 qualquer que seja o x real tá entendido bom ora dados dados x e z pertencente a r com x maior do que z com x maior do que z a 3 possibilidades a 3 possibilidades somente eu vou mostrar que essa função é estritamente crescente a luz da definição quais são as possibilidades você pode ter o que x maior que z maior que é igual a zero né os dois maiores que é igual a zero qual é a outra possibilidade qual é x o zero maior ou igual a x maior que é igual a z tá ou isso ou isso ou isso ou tá o z menor do que zero menor do que x não é isso só tem essas três possibilidades qualquer maior que z maior do que z maior do que z ou x maior do que zero maior do que z há outra possibilidade né né olha então vamos lá né continuar aqui tá certo não tem espaço ali continuar aqui olha aqui ó ó c o que